Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e eu estou aqui mais uma vez para trazer mais ideias para vocês trabalharem com as crianças em casa de berçário 1, 2 e maternal. Então a gente vai começar com o jogo das tampas. Então vocês vão procurar no armário de vocês diversos potes variados de tamanho, de forma, de cores. Vocês vão tirar as tampas e deixar tudo misturado para que elas encontrem o pote correto. Então eles vão testar para ver em qual dá certo, quando ele encontrar ele vai ficar super feliz, você vai valorizar, sem enfatizar tanto, que é o que a gente tinha comentado numa aula anterior, para ele continuar descobrindo. Então em outros momentos você vai mudar. Você vai pedir para ele achar a tampa do pote rosa, a tampa do círculo, do redondinho. E aí ele vai trabalhando com outras possibilidades, formas, cores. E você vai perceber que aos poucos ele vai acertar porque ele já vai ter entendido, ele vai decorar, né? Ele não vai ter desafio nenhum. Então você pode guardar esses potes e procurar outros para a criança ter desafio. E ainda continuando com a ideia de trabalhar com as tampas do pote, a gente vai mudar a visão, vai ser para a criança aprender a rosquear. Então ele vai ter que identificar de qualquer maneira qual é a tampa do pote, certo? Você vai pegar diversos potes variados, tamanhos, de tampa e ele vai tentar ir arriscando, né? Ele vai fazer o teste, é uma descoberta, uma pesquisa para ele, ele vai acertando e vai colocando. E aí é um novo aprendizado, quando ele aprender a rosquear e encaixar as tampas nos potes. A segunda ideia é a confecção de binóculos ou luneta de rolinho de papel higiênico. Então vocês vão juntando em casa, quando você tiver uma boa quantidade do que você quiser fazer, você pinta com seu filho, usa guache, canetinha, o que você tiver e faz o binóculo para ele brincar, para ele pesquisar no jardim, em casa. Se caso você não tiver cola, você pode unir as duas partes do rolinho usando um elástico. Também dá certo, provisório, mas deu. A criança consegue brincar. E você pode fazer uma luneta de um só. Se você não tiver os dois rolinhos e já quiser fazer, você pode fazer uma luneta, colocar na frente, na pontinha da luneta, um plástico colorido. Aqui eu peguei uma sacolinha mesmo plástica de feira, recortei um círculo e coloquei aqui na ponta. É cor de rosa. E aí se você tiver outras cores, vai ficar muito mais legal, porque a criança vai enxergar um mundo de cores diferentes. E isso é fantástico para elas. A terceira sugestão de hoje é brincar de bolinha de sabão. Eu tenho certeza que vocês já brincaram em casa com seus filhos, mas às vezes a maior dificuldade é um material mesmo para fazer a bolha. Então aqui eu tenho garrafa pet, que dá para usar. Você pode usar grande também, mas vai dificultar um pouco, porque o bebezinho ou a criança tem pouco fôlego. Então esse aqui vai facilitar para eles. Aqui eu tenho detergente, água e uma dica é você colocar uma colher de açúcar, porque dá mais estabilidade para a bolha e ela fica até mais colorida. Você coloca em um soltinho e deixa a criança fazer a bolha dela. Dificilmente a bolha vai sair dessa abertura, porque ela fica muito grande. E a graça de você colocar o açúcar é justamente isso. Ela vai esticar bem, ela vai estar mais estável. E a última sugestão de hoje é vocês fazerem um teatrinho, um jogo de sombras na parede para os seus filhos, de noite, depois do jantar, antes de dormir, aquele momento gostoso com o filho de vocês. Vocês vão precisar só de uma lanterna para você fazer a sombra ou o celular de vocês, a própria lanterna dá certo também. Então vocês vão selecionar os brinquedos favoritos das crianças, os mais divertidos para fazer esse jogo de sombras. Vocês vão poder fazer um teatrinho com os personagens que vocês forem sobriando na parede e pode criar também movimentos com a própria mão, fazer um coelhinho, uma borboleta, o que a sua imaginação mandar. E depois deixa a criança criar, brincar, fazer a sombra, descobrir a própria sombra na parede, refletida. Eles vão achar o máximo. E vocês vão ver que essa brincadeira vai divertir a família toda e vocês vão ficar bem relaxados para dormir tranquilos. Eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês terem acesso a mais sugestões, clique no ícone do berçário 1, berçário 2 e maternal, que tem uma tabela com mais sugestões para vocês. Compartilhem com os familiares, com famílias vizinhas essas ideias. A gente ajuda muita gente assim. Mandem fotos para as escolas, para as professoras. E aproveitem bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.